Me diga, Bom Brutus, você consegue ver seu próprio rosto? Cássios, um dos vilões em Júlio César de Shakespeare, é ambicioso. Ele vê Júlio César ascendendo ao poder e Cássios odeia isso, odeia essa ideia. No entanto, Cássios sabe, assim como por exemplo Scar em O Rei Leão, que se ele quiser derrubar César, ele deve conquistar aliados poderosos. E Brutus, um nobre herói de guerra, é tal homem. Então Cássios se aproxima de Brutus, enquanto este está em algum conflito não revelado consigo mesmo, quem sabe lutando com uma preocupação semelhante com a ascensão de César. Então preste atenção novamente na pergunta de Cássios. Me diga, Bom Brutus, você consegue ver seu próprio rosto? Cássios, ele pergunta a Brutus se ele consegue se ver. Em outras palavras, Cássios pergunta se ele pode se conhecer adequadamente. Ver Brutus como Brutus, sem a ajuda de outro ou de outros. E não, Cássios, responde Brutus, pois o olho não vê a si mesmo, exceto por reflexo, por meio de outras coisas. Então, assim como o olho não pode ver seu próprio rosto, Brutus responde, ele também não pode se conhecer sozinho. Ele deve ver seu reflexo por meio de algum espelho. Cássios, para recrutar esse cavaleiro necessário, nobre, para dar o cheque mate do potencial imperador, se oferece para ser esse espelho para Brutus. E, lisonjeiramente, ele reflete um Brutus majestoso. Ele reflete, Cássios reflete um Brutus real. Um Brutus que é tão grande, se não maior que César. Um Brutus que o povo desejaria que estivesse no comando, estivesse no trono. Então, a questão é, quem mostra teu rosto para você? Shakespeare nos dá a pespicaz pergunta que agora eu dirijo a você. Me diga, querido, você consegue ver seu próprio rosto? Em quem você se olha para se ver? De quem é a opinião sobre você que forma tua identidade? Se você tem sido como homem natural, talvez dependa de muitos espelhos. Será que esse grupo pensa que sou divertido de estar por perto? Esse grupo da faculdade, esse grupo do trabalho, esse grupo da igreja? Minha esposa me considera desejável? Esse pastor ou esse pequeno grupo me respeita? Essas pessoas acham que sou inteligente? Ou aquelas pessoas me acham engraçado? Esse grupo gosta do que eu escrevo? Ele acha que falo demais ou que falo bem? Eu me vejo, se não tiver cuidado, refletido em um carnaval de espelhos. Num, eu sou baixo e gordinho. Você já viu esses espelhos que tem uma curvatura, né? Então, no espelho eu sou baixo e gordinho. No outro espelho, eu sou alto e magro. Neste espelho, eu tenho a cabeça grande. Naquele outro espelho, eu tenho pés enormes. Naquele ali, eu sou muito cristão. Neste aqui, eu estou perfeito, pelo menos por enquanto. Então, com muita frequência, vivemos de espelho em espelho. Sempre olhando para os rostos dos outros, para ver o nosso próprio rosto. E vivemos, movemos e temos nosso ser em busca de pessoas específicas para nos aprovar, para nós formarmos nossa identidade. Não é uma maravilha, então, que houve um que andou entre nós que não se importava com espelhos humanos? Um do qual, até mesmo seus inimigos, tiveram que admitir. Mestre, sabemos que você é verdadeiro e ensina o caminho de Deus com verdade. E não se importa com a opinião de ninguém. Pois você não olha para os rostos dos homens. Mateus 22, 16 Então, os fariseus, eu diria no espírito de Cássios, disseram isso, na verdade, para manipular Jesus. Eles queriam enredá-lo. Eles queriam ele fora do caminho. Então, eles realizaram uma reunião para discutir como prendê-lo em suas palavras. E essa introdução, que elogiava Jesus por não considerar rostos, era uma isca. Para o plano deles funcionar, eles precisavam que ele continuasse fazendo o que vinha fazendo. Falar a verdade, independentemente das consequências. Na opinião deles, Jesus não podia recuar agora. Ou a teia não iria grudar. Eles precisavam que ele respondesse. Eles pensavam que fizeram uma pergunta que Jesus não pode responder sem se prejudicar. Então, eles dizem efetivamente, Mestre, nós sabemos que você é verdadeiro. E fala a maneira de Deus com verdade. E que você não teme nenhum homem. Sabemos que você nos dirá exatamente como é. Que você falará claramente a verdade. Toda a verdade e nada além da verdade. Aconteça o que acontecer. Eles falam verdadeiramente de Jesus, falsamente. É verdade, mas a intenção deles, ao fazer o elogio, é colocar Jesus numa teia. Então, eles falam verdadeiramente de Jesus, falsamente, com um espírito falso. Mas falam verdadeiramente sobre ele. Matthew Henry, puritano famoso, ele diz que em seu julgamento evangelístico, Jesus não conhecia rostos. Ele diz que aquele leão da tribo de Judá não virava para nenhum rosto. Não dava um passo atrás da verdade, a olhar rosto nenhum. Nem a obra que o pai o ordenou realizar, por medo de quem quer que fosse. Por mais formidável que fosse. Por mais poderoso, ou por mais numeroso, ou real que alguém fosse. Ou uma multidão fosse. Então, ele reprovava com equidade. É o que Isaías 11, 4 diz. E nunca com parcialidade. Ele não recuava em declarar todo o conselho de Deus. Ele falava a verdade como era. Nenhum rosto o influenciava. Nenhuma aparência o preconcebia contra a verdade. Ele é a verdade. Então, nós apreciamos mais plenamente a imparcialidade de nosso mestre quando consideramos, eu diria, os vários grupos aos quais ele entregou a verdade não disfarçada. Ele falou claramente a seus inimigos e claramente a pecadores. Ele viu os rostos dos principais sacerdotes e fariseus. Os rostos também dos publicanos e prostitutas. Os rostos de grandes multidões. E ensinou diretamente o caminho da fé e o caminho do arrependimento. Ele foi lá com a mulher no poço e disse e falou sobre o seu histórico de relacionamentos sórdidos com vários homens. Com os poderosos escribas e fariseus, ele pronunciou, Ai de vocês! Então, o que é igualmente admirável e às vezes mais difícil é que ele viveu sem consideração indevida mesmo em relação aos rostos de sua própria família e amigos. Alterando sua mensagem por causa de ninguém. Por mais próximo que fosse. Aos 12 anos, ele causou grande angústia aos seus pais ao ficar no templo por 3 dias apenas para perguntar quando foi encontrado Por que vocês me procuravam? Não sabiam que eu precisava estar na casa de meu pai? Lucas 2, 49 Então, ele nota a pequena fé dos discípulos e então confronta. Ele confronta, por exemplo, memoravelmente Pedro, aquele grande rochedo de apóstolo, né? Dizendo assim, Afasta-te de mim, Satanás. Em Marcos 8, 33 Ele não recebia a sua identidade dos homens e assim ele podia amar perfeitamente os homens com a verdade e não manipulando a verdade. Sem inibições pelo medo do homem ou pelo desejo de endosso do homem ou de uma multidão de homens ele não fazia campanha por votos humanos. Mas, eu diria que ele desconcertava as multidões como alguém que falava com autoridade. Como alguém sem necessidade do aplauso ou do apoio da multidão. Então, me diga, cristão, você consegue ver seu próprio rosto? Em vez de olhar ao redor para ver seu reflexo nos rostos ao seu redor a cultura humanista secular os amigos como eu falei da faculdade do trabalho na igreja enfim, qualquer você olha para esses vários espelhos eu diria que a única maneira de você parar é olhar para o belo rosto de Deus no rosto do seu único filho Jesus Cristo. Se o rosto dele aprova que o mundo inteiro condene. Então, para ilustrar como olhar para esse rosto exaltado pode extinguir o medo servil de qualquer outro rosto na terra considere uma história sobre Rui Leitmer que acabou sendo queimado vivo ele nasceu em 1487 e morreu em 1555 Leitmer um bispo inglês uma vez pregou diante do temível rei Henrique VIII um homem facilmente provocado com muitas esposas e amantes de uma vida um tanto complicada e Spurgeon descreveu a cena dessa forma ele diz que era costume do pregador da corte presentear o rei com algo em seu aniversário e Leitmer presenteou Henrique VIII com um lenço de bolso com esse texto no canto Deus julgará impuros e adúlteros Deus julgará os impuros e adúlteros Hebreus 13 4 um texto muito apropriado para o bruto eu diria Henrique VIII então ele pregou um sermão diante da sua majestade poderosa contra os pecados de luxúria e ele se expressou com tremenda força não esquecendo ou abreviando a aplicação pessoal do sermão o rei como você poderia esperar não ficou nada satisfeito ele disse a Leitmer que ele deveria pregar novamente no próximo domingo e se desculpar publicamente com ele Leitmer agradeceu ao rei e foi partiu foi para sua casa no próximo domingo quando chegou Leitmer subiu ao púlpito e disse essas palavras que eu diria que são inesquecíveis Ruri Leitmer referindo-se a si mesmo na terceira pessoa ele diz assim no texto que ele leu tu deves pregar hoje diante do alto e poderoso Henrique oitavo rei da Grã-Bretanha e França se proferires uma única palavra que desagrade sua majestade ele te cortará a cabeça portanto preste atenção no que estás fazendo mas então ele disse Ruri Leitmer tu deves pregar hoje diante do Senhor Deus Todo-Poderoso que é capaz de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno e assim diz a verdade ao rei sem rodeios o rosto mais ameaçador entre os homens olhou com hostilidade para Leitmer e ordenou que ele tomasse cuidado com a língua mas Leitmer olhou acima do homem em cujo nariz estava o fôlego e considerou o rosto de Cristo o Senhor dos céus e da terra em vez de olhar para o homem que só vive se move e respira em Cristo ele olhou para Cristo ele não se rebaixaria ele não manipularia a mensagem do seu mestre ele não se importaria com um mero rosto humano mesmo que fosse de Henrique VIII ele não estava simplesmente diante de Henrique VIII ele estava diante do leão da tribo de Judá então mesmo o rosto de seu rei terreno se esse rosto o instasse a desviar o olhar do rosto do rei do céu ele não faria embora nossos momentos possam ser eu diria muito menos dramáticos e menos ameaçadores ainda precisamos de coragem assim uma coragem exaltadora de Cristo quem se importa com o que o mundo pensa o humanismo secular pensa a cultura pensa os rostos não nos mostram a nós mesmos mas Cristo sim Cristo é o espelho Cristo nos chama a olhar para o seu rosto ouvir sua palavra e ouvir seu povo para entender quem somos nele e ao ouvirmos o que ele fala sobre nós os rostos meramente humanos perdem seu domínio sobre nós falamos verdadeiramente e amamos livremente porque nós como Cristo não estamos recebendo glória dos homens então todos os outros espelhos foram quebrados e nós só temos um espelho para o qual nós olhamos agora Deus nos dê sua graça para vivermos assim amém queridos amém venha se cansado estás e eu descanso darei tu descansarás venha a mim se não tens paz e eu darei paz sem fim terás paz sem fim o meu julgo é leve o meu fardo graça dar tome tua cruz te darei a paz paz venha o aflito e lhe darei paz minha paz minha paz minha paz darei venha a mim na dor sem fim e eu darei paz paz darei paz minha paz acalmar tuas águas e falar ao coração tome tome meu fardo te darei te darei a paz venha a mim venha a mim venha a mim venha a mim a minha graça te chama a minha graça te salvar venha a mim se triste estás minha paz minha alegria terás alegria e paz venha a mim na tua escuridão eu sou a luz do mundo sou a tua luz voarás como águia tua força eu serei tome a cruz te darei te darei a paz venha a mim venha a mim venha a mim a mim ele o cuirá o cuirá me o cuirá eu sei